Olá, Goste Pé, bom dia a todos. Queria, desde já, falar com vocês que hoje é um dia muito especial para o vereador Francis. Estou aqui junto com o pessoal do Executivo, Claudinei Vitor, Arthur e o Zé Luiz do Barracão. E trazer boas notícias para vocês aqui da nossa área. Santa Cruz, Jardim Rosana, Rancho Alegre, Parque 1, Parque do Município 2, Jardim América. No quê? No que sentido? No sentido, o PSF já vai ser entregue já no próximo mês para vocês. Aqui também no Rancho Alegre, a quadra de esportes já está em andamento, já também. E o Parque do Jacaré, futuras instalações do Parque do Jacaré aqui do lado. Então, eu queria que o Arthur dê essa palavrinha aqui para vocês, cidadão de Goste Pé, porque é aquilo, né? Juntos nós podemos e o Arthur está aqui para falar um pouquinho com vocês aí. Obrigado, vereador Francis. Eu, amigo Francis, eu digo, o Francis me conhece, já tem, desde o começo do mandato dele, que o Francis tem uma importância capital na transformação que nós, nós, legislativo e executivo, queremos fazer nessa região. Juntamente com o Claudinei, e digo até mesmo o Carlos, que é o proprietário do jornal Jogo Sério, eu digo sempre que esses três, eles são referências, referências para as pessoas que vivem na nossa periferia, para os jovens que precisam de uma oportunidade. Eles são três vencedores que estão aqui para usar o exemplo deles para o bem para essas pessoas. Então, toda essa transformação que está acontecendo aqui, ela foi amplamente planejada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, com apoio do vereador Francis, e as obras que estão sendo feitas aqui, elas estão sendo feitas em cima de um diagnóstico. Essa região aqui, era uma região que tinha uma alta densidade demográfica e pouquíssimos instrumentos públicos. Na verdade, não tinha nenhum, não tinha nada. Então, nós já estamos entregando um PSF, estamos com uma quadra poliesportiva coberta em andamento, e estamos com os projetos sendo elaborados de um parque aqui, que a gente, oficiosamente, o Francis que tem, está sempre com a gente, O parque não tem nome, mas a gente já até apelidou o parque de Parque do Jacaré. E ainda nessa área aqui, há implantação de um pronto-atendimento, que o pessoal conhece como pronto-socorro, e uma policlínica. Eu acho que com isso aqui, nós vamos estar resgatando uma dívida histórica, que a Prefeitura de Goiachupé, que os governos anteriores têm com essa região. Então, eu queria aqui de pronto agradecer a participação sempre positiva do vereador Francis, junto aos projetos do Executivo. E dizer também para vocês que dentro do Assistência Social também, Serviço Social Claudinei, tem vários projetos aí. Inclusive, a gente vai estar entrando com um ofício aí para a horta comunitária. Para quê? Para que o cidadão tenha uma outra fonte de renda para ajudar a sua família. Então, é isso aí. É executivo, legislativo, trabalhando junto com vocês. Claudinei, dá uma palavrinha para o pessoal de Goiachupé aí, da nossa região, da nossa periferia aí, para ver o que é que estão os andamentos das coisas aí na nossa cidade, aí na nossa periferia. Claudinei? Bom, Francis, grande. Como o Arthur disse, nosso amigo, nosso companheiro, entende, sente na pele, entende a necessidade, a dificuldade que essa comunidade tinha. E, como o Arthur disse, toda essa estrutura que está sendo montada foi amplamente discutida, diagnosticada. E, se vocês lembrarem muito bem, nós estivemos aqui, bem antes da campanha, bem antes da reeleição do nosso prefeito, do Jarbinhas, com o planejamento, o plano de governo que está sendo executado. É mais um plano de governo, o planejamento que foi realizado e que está sendo executado. É importante lembrar também que, dentro desse eixo, desse mapeamento que a gente fez, desse diagnóstico, nós já entregamos um PSF no Monte Verde, está para sair, né, Arthur, uma creche aqui no Conquista, aqui também, possivelmente novos projetos, porque todo faz parte desse eixo, né, esse entroncamento, que é o maior eixo de grande vulnerabilidade social que nós temos em Guaxupé. A gente está mudando essa realidade de mais de 20 anos e transformando, não só fisicamente ou visualmente, transformando a vida das pessoas aqui. É extremamente importante esse vínculo, sabe, esse vínculo positivo, não de vício, entre o poder executivo e o legislativo, pensando em comum, no bem comum, no bem da sociedade. É extremamente importante isso para a gente. Obrigado a todos aí. Espero que vocês continuem acompanhando a nossa página aí. E vamos lá, pessoal. Nós podemos. Obrigado a todos aí. Grande abraço. Obrigado, Fran. Amém. Amém.